Olá amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior, ou deveria falar. Sejam muito bem-vindos a mais um BPMcast, nosso podcast para tratar de assuntos de investimentos no Brasil, no exterior ou o que mais você quiser por aqui. Aqui a gente não tem uma pauta específica, então fique à vontade para comentar e trazer os assuntos que você quiser. E você já percebeu que hoje eu fiz uma mistura, né? Eu estou misturando então os vídeos de domingo que eu sempre coloco juntamente com o BPMcast. Mas por quê? Porque eu quero trazer um assunto interessante, tá? Então hoje não vou trazer exatamente uma empresa, mas eu vou trazer uma reflexão para você que ainda tem dúvida sobre investir no exterior, sobre os motivos e o caminho que a gente está trilhando, né? Para poder ter uma unificação de uma única, uma única moeda, né? Vamos dizer assim, mas calma, não se precipite e nós vamos comentar aqui no vídeo. Mas antes disso eu gostaria de agradecer a você que já é recorrente aqui no canal e também lá no site e dar as boas-vindas para quem está chegando agora aqui nesse momento e dizer que aqui tem muito conteúdo sobre investimentos no exterior e que também nós temos um site repleto de posts que toda semana eu coloco lá de um a três posts, né? Dependendo da minha disponibilidade falando sobre os diversos assuntos sobre investimento no exterior. Bom, feito isso, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever caso você seja novo por aqui e eu quero trazer então uma reflexão para vocês, né? Eu estava conversando com os amigos esses dias e falando um pouco sobre isso e depois eu pensei, isso aqui vai ser legal para a gente trazer para os nossos seguidores lá do canal do YouTube e também para o BPMcast. Que é o quê? A sua independência financeira. Isso a gente já fala bastante, né? Ou melhor, isso já é bastante falado hoje no Brasil, né? Sua independência financeira. Aí tem os conceitos de independência financeira, liberdade financeira, aposentadoria antecipada com independência financeira, enfim. Seria o quê? Você ter liberdade para fazer o que você quisesse, trabalhar ou não, viajar ou não, sem depender exatamente de um salário, né? Então isso daqui a gente já conversou bastante, mas já está bastante difundido por aí. Mas eu já venho falando sobre investimentos no exterior há muito tempo, né? Pelo menos desde 2017, quando eu criei o site. Vamos dizer que publicamente com o site, né? A partir de 2017, mas já tem alguma coisa, se eu não me engano, ali em 2016, já lá no BPMilhão.com. E a pergunta fica, né? Será que a independência financeira, essa independência financeira que a gente está buscando aqui é suficiente? Será que investir em ações aqui no Brasil, FI, fazer uma carteira previdenciária, receber dividendos? Será que isso daí é suficiente para tudo que a gente quer no futuro? E aí eu venho de novo para os investimentos no exterior e agora eu mudei até o meu slogan, né? Agora é rumo à sua independência global. Então a gente precisa, esse conceito da independência financeira, né? trazer ele para o conceito global. Hoje em dia a gente não pode mais ficar refém apenas do nosso real. Coisa que no passado a gente não tinha facilidade de abrir conta em corretora, não tinha facilidade de ter conta em banco, a gente não tinha facilidade de acesso às informações. Até viajar para o exterior era um negócio muito complexo, muito difícil e hoje em dia, né? Eu sempre conto uma história, que essa daqui é óbvio, é icônica, né? Eu preciso contar ela aí toda vez que eu for falar sobre viagem, que eu tirei férias, estava sozinho e eu tinha um amigo morando em Nova York. E eu falei assim, pô, estou de férias, vou dar um pulo aí em Nova York, vou passar uns dias aí. Ele pode vir, tranquilo. E eu entrei na internet, isso foi em 2016, eu entrei na internet e achei um voo da American Airlines, que saía do Rio de Janeiro, nove e meia da noite mais ou menos, e chegava seis e pouca da manhã, cinco e pouca, seis horas, em Nova York. E o retorno era a mesma coisa, né? Eu pegava lá de noite e chegava de manhã no Rio de Janeiro. Preço da passagem, ida e volta com todas as taxas embutidas. Na época foi R$ 1.200. R$ 1.200. Só R$ 1.200. Eu precisei pegar um voo no Brasil, eu e a minha esposa, e nós pagamos R$ 4.800 um voo no Brasil, né? Então, foi R$ 1.200 aquele voo. E eu brinco por quê? Porque eu fiquei conversando com, né, no WhatsApp, com os amigos ali, na noite, e no dia seguinte, eu conversando nos grupos, dizendo que eu estava tomando um café em Nova York, no Starbucks. E aí o pessoal, ah, mentira, que eu não sei o quê, que ontem você estava aqui, encontrei contigo, aí eu fui lá e fiz o print, postei a localização, e o pessoal não acreditou, né? Bom, mas o que eu quero trazer com esse episódio, né, que eu acho um episódio engraçado, e é real esse episódio, né? É que o mundo, ele está nessa dinâmica. Você pode estar aqui agora à noite, e amanhã você está em Nova York, e amanhã, de manhã, você está em Paris. Eu passei, eu morei no exterior um tempo, né, e aí eu pegava voo, eu ia para Paris para pegar um voo direto, de Paris, direto para o Rio de Janeiro também, né? E aí decolava lá de noite, chegava aqui de manhã. Então, assim, aí eu passava o dia inteiro passeando em Paris, né, que eu chegava lá de manhã para pegar o voo à noite. Então, o mundo, ele caminhou para isso daí. Ele caminhou aqui mesmo no Brasil, para quem mora na região sul, eu já morei lá também, você vai para o Uruguai, vai para a Argentina, vai para o Paraguai, enfim, né, você tem até aqui os países da América Latina, aqui embaixo, né, os hermanos, que você pode ir lá também, e aí é uma outra moeda, né? E foi até interessante, porque eu fiz uma viagem de carro pelo Uruguai também, isso foi um, né, rodei o Uruguai todo de carro com a minha filha, e também independente, vamos dizer assim, né, independente, financeiramente, em qualquer lugar que eu fui. Então, eu já estive no Japão, já estive no Catar, já rodei a Europa, Estados Unidos, já estive na Argentina, já estive em Cuba, já estive em vários países, né, Itália, Malta. E, pessoal, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, todos os lugares que eu fui, esses lugares aí, né, a partir de 2016, principalmente, já tive episódio nos Estados Unidos em 2014, 2014, que eu já tinha o dólar, mas o que eu trago é o seguinte, todos esses lugares que eu visitei, eu visitei com uma mega tranquilidade. Eu já tinha dinheiro em dólar, eu já tinha um cartão de débito, eu chegava no lugar, ia lá no ATM, sacava em moeda local. Então, já estive no Marrocos, e aí eu tirava lá o de Ram Marroquino, é o dinheiro deles, né, então, chegava lá, meia dúzia de dólares no bolso, porque você não pode viajar sem nada, né, pô, mas eu tô indo para o Marrocos, eu não tenho esse dinheiro. Vou comprar na casa de câmbio? Spread? Absurdo, né? Vou me cobrar tubos. Não. Pousei no aeroporto em Casablanca, ATM, cartãozinho, saquei de Ram Marroquino e pronto. Já estive no Japão, já fiz a mesma coisa, já estive na Itália, fiz a mesma coisa, Estados Unidos, então nem se fala, né? E aí é por isso que eu trago essa questão do rumo à sua independência global. Por quê? Como que a gente adquire essa independência global? Bom, uma é trabalhando e tendo dinheiro aqui no Brasil, e aí convertendo o dólar e mandando para lá. Essa é uma, é a que a gente inicia, né, na verdade. E a outra é o quê? Recebendo dividendos já em dólar. E aqui eu vou falar do dólar, porque o dólar é a moeda universal ainda. Ainda é uma moeda forte, não adianta falarem da China e tal. Agora a gente tá vendo aí muita coisa acontecendo com a China, né? É, Alibaba, eu até comprei um pouco de Alibaba, fiz um vídeo. Ainda acredito que a empresa tem excelentes fundamentos, mas a gente tá percebendo que tá acontecendo lá na China. Então, a China, não vou dizer que nunca, né? Mas ela não vai tomar esse protagonismo frente ao dólar, igual algumas pessoas estavam prevendo, né? Ninguém vai confiar na moeda chinesa do jeito que tá. E o dólar é o dólar. Você pode botar em euro, em dólar, libra, esterlina, franco, suíço, não importa. O que eu quero trazer pra você é, você precisa ter uma carteira no exterior que digere dinheiro já lá no exterior em moeda forte. E aí você pode criar uma carteira de dividendos, você pode criar uma estratégia de investimento com small caps, em carteira de crescimento. O importante é que você tenha uma carteira no exterior com foco no longo prazo pra você ter toda essa renda já vindo de dólar, né? Da primeira opção, que é a gente pegar o nosso dinheiro em real e transformar pra dólar e mandar pro exterior, funciona. Mas, olha só, pessoal, o euro, há o quê? Mais ou menos dois anos, três anos, custava o preço do dólar. Aliás, mais barato que o dólar. O euro tava 4,80, tava 5, vamos botar o euro a 5. Hoje o dólar tá 5,50, né? Então, se você, por exemplo, muitas pessoas foram morar em Portugal. Portugal é um lugar muito bom, Portugal é um lugar muito seguro, já estive em Portugal, conheci várias cidades de lá. Realmente é um país que chama nós brasileiros aí. Primeiro, por causa do idioma que você vai falar português. Segundo, porque é um país seguro, quem mora principalmente em capital aqui no Brasil, né? Rio de Janeiro, por exemplo, né? É muito preocupado com segurança. Quem tem um pouquinho mais de dinheiro fica mais preocupado com segurança ainda, né? E o sistema de saúde, ela funciona, o público, a educação pública também funciona. Então, é o país que as pessoas querem ir, né? Mas, tem muita gente que foi, eu conheço pessoas que se aposentaram no Brasil, foram morar em Portugal, porque existe uma maneira de morar em Portugal, né? Você pode adquirir o visto D7, você só tem que apresentar o comprovante de renda de um salário mínimo português, um pouco menos que 700 euros, tá? Então, vamos arredondar aí para 5 mil reais, reais, tá bom? Então, se você ganha 5 mil reais, você já pode, você já está elegível a ter o visto de aposentado lá em Portugal. Obviamente, fica difícil viver só com salário mínimo lá, mas aí é outro assunto, tá? Então, eu conheço pessoas que foram morar lá, recebem o salário em real, convertem para euro e vivem em Portugal. O que aconteceu? Bom, de dois, três anos apertou. O euro sai lá de 5, pouco, vamos botar aí para 7, né? Aumenta aí 10, 15, 20, 30%, mas o salário aqui não aumentou. E aí, o dinheiro lá, ó, foi diminuindo, qualidade de vida foi caindo e muitas pessoas que foram para lá, inclusive, para arriscar, ficou difícil, né? Quem estava lá consolidado, recebendo em euro e quis ajudar a família no Brasil, até que não foi ruim, mas para quem foi buscar essa tranquilidade, a tranquilidade ficou um pouco ruim. E como que você mitiga isso? Com planejamento de médio e longo prazo e uma carteira previdenciária, uma carteira de dividendos, uma carteira que vai te crescer, né? Já em dólar ou em euro, seja lá o que for, tá bom? Então, é por isso que a gente tem que pensar na nossa independência financeira global. Olha só, quando a gente fala de ter dinheiro no exterior, ele é uma necessidade hoje em dia, né? Tem gente que fala, né? Já ouvi pessoas falam, não, mas aí eu vivo no Brasil, eu moro no Brasil, eu não pretendo morar no exterior. Então, para que eu vou investir no exterior? Bom, se você coloca a gasolina no seu carro, a alta do dólar está influenciando aí na gasolina que você coloca. Se você come o pãozinho da padaria, o trigo também está sendo influenciado, o açúcar do cafezinho também está sendo influenciado. As commodities são negociadas em dólar, né? Então, se o dólar sobe, obviamente, você vai pagar mais caro no produto também, tá bom? Então, tem que pensar em dólar, tem que pensar na moeda universal. Ah, mas aí eu não vou abaixar o meu carro com o dólar que está lá. Não, mas a sua carteira como um todo, pensando na sua carteira toda, pensando no seu patrimônio, né? Por mais que você gaste um pouco mais de real aqui, o dólar subiu lá na sua carteira, ele valorizou. Então, você tem ali um balanço, você tem, né? Não é um jogo de zero a zero, né? Mas você tem uma correlação inversa. Então, por exemplo, quando aqui no Brasil o Bovespa cai muito, o dólar tende a aumentar. Os ativos no exterior também estão aumentando. Então, a minha carteira, ela é majoritariamente no exterior. Então, eu sempre tenho uma alta, né? Eu tenho uma rentabilidade na minha carteira. Eu só não tenho rentabilidade quando o dólar cai. Bovespa cai lá fora cai. Aí não tem como, né? Um risco sistêmico, pandemia, tudo caiu. Mas, eu tenho bastante ações na minha carteira. O que é que acontece? Algumas sobem, outras caem. Na média, ela fica no positivo, o dólar acaba subindo e aí se eu não conseguir minha carteira no Brasil, eu não consegui fechar no positivo, a minha carteira no exterior fecha. Quando eu somo tudo, acaba que eu tenho uma rentabilidade boa na minha carteira, tá? Então, você tem que pensar em dólar. Se você não tá, não abre uma conta no exterior porque acha que é difícil pra caramba, eu te digo, não é. Aqui na descrição do vídeo tem o link, né? Lá da Avenue. A Avenue é uma conta corretora que tá virando banco também, né? A gente tem aí slogan, desbancarize-se. E aí, tá vendo como, na verdade, bancarize-se, né? Porque se você não tiver uma conta num banco, vamos levar para o internacional, né? Uma conta num banco internacional, um cartão de débito internacional, você tá fora do jogo, né? Porque você vai ficar à mercê de ter dinheiro, de fazer câmbio, né? Trocar moeda na casa de câmbio, né? Então, é uma questão interessante ter essa conta no exterior. Então, por que que eu tô trazendo isso aqui? Primeiro que eu conversei com os amigos, o papo foi interessante sobre isso. Segundo que, eu já testei várias contas no exterior e a Avenue, né? Tá trazendo agora o banking. Então, vários de vocês já devem ter visto isso daí. Entrem aqui na descrição do vídeo, tem um link, clica lá, abre a sua conta, já tem a opção do banking lá, você solicita lá pra ter o cartão de débito e o banking e vai acumulando esse dinheiro lá na corretora. Se você quiser comprar a sua onde você compra, se você quiser viajar, você coloca, o dinheiro já vai estar na sua conta na corretora, você só com um movimento, você já coloca no banking, que é uma coisa integrada, né? E você passa o seu cartão de débito. Eu já passei o cartão de débito várias vezes aqui no Brasil testando, né? Então, eu tenho o cartão de débito da Avenue, eu fui lá, final de semana, noite, e comprei um produto na internet. Já apareceu no meu celular conversão, conversão boa, né? Sem taxas, então a gente não paga IOF quando faz isso daí, é só a conversão do dólar mesmo, né? E aí, funciona perfeitamente. Só que eu tenho o dólar desde 3 reais, o dólar tá 5 e pouco, então eu já tenho uma valorização em cima desse dinheiro que eu deixei lá no passado, que eu comprei o dólar no passado, né? Então, a Avenue tá trazendo essa facilidade pra gente, aproveitem, vamos aproveitar, né? Tem outras iniciativas como a NOMAD, como o BS2, como o C6 Bank, né? Eu já testei eles, todos, tem um post lá no site, no como investindo exterior.com, onde eu falo um pouco sobre isso. Já tive conta no BB América, já tive conta no BB Miami, tem uma conta conta na Wells Fargo, mas o que tá me deixando mais confortável é ter uma conta na Avenue. Por quê? Porque são brasileiros me atendendo. A Wells Fargo, eu abri a conta normal, né? Como brasileiro mesmo, não precisei da jeitinha, não precisei levar nenhum tipo de comprovante de residência americana, não tive que inventar nada. Eles sabem que eu moro no Brasil, o endereço cadastrado lá na Wells Fargo é o endereço aqui no Brasil. Mas a gente sabe que regras mudam, né? E se eu tiver algum problema na conta da Wells Fargo, eu vou ter que ir lá. Bom, ir até os Estados Unidos não é o problema, né? Eu já vi pessoas abrindo conta em outros países que são de mais difícil acesso, né? Os Estados Unidos não é. Então, não tem problema nenhum ir lá. Mas, né? Se eu não tiver problema ou se eu não precisar ir até lá, é melhor. E aí, por isso que eu digo que a Avenue tá sendo a melhor solução no momento, tá bom? Bom, então, é essa reflexão que eu queria trazer pra você. Se você já tem a sua conta no exterior ou não, se você investe ou não, se você já tem a conta na Avenue ou não, se você tem outra solução também, mais fácil pra ter conta no exterior. Até agora eu tô achando a Avenue A mais fácil de todas, né? Se tiver, você deixa aqui nos comentários, tá? Se você tem essa opção alternativa, né? Mais em conta, mais barata, mais barata. E o que você acha do assunto? Você quer morar no exterior? Você quer viajar pelo mundo? Você quer estudar, morar, viajar, levar o seu filho, seus pais, ir à Disney, enfim, quer esquiar, quer fazer alguma coisa no exterior? Então, você tem que já pensar em ter uma parte do seu capital alocado lá no exterior e acabou esse problema de ficar fazendo câmbio. Uma única conta, um único cartão de débito, passa em todo mundo, ele faz a convenção automática e você aproveita a sua viagem. Certo, pessoal? Então, era isso que eu queria trazer pra vocês. Espero o comentário de vocês aqui nesse vídeo. Compartilhe aí com os demais. E só deixando um agradecimento aqui pro pessoal que tá no primeiro curso. muito obrigado, já recebi alguns feedback, tá muito bacana. E eu digo pra vocês que já tem mais quatro módulos aqui que eu vou acrescentar e tem algumas pessoas dizendo que não entraram na primeira turma, gostariam de entrar numa próxima turma. Então, eu vou ver a disponibilidade aqui, vou produzir os outros conteúdos e aí vou trazer uma próxima turma aí pra você você que não conseguiu entrar na primeira ou não quis, não era o seu momento, não tem problema nenhum, mas você vai poder entrar numa próxima turma e também com um conteúdo maior que eu tô trazendo lá, tá bom? Forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.